Caraca, o mamute da era do gelo. Tá dormindo. Caraca, tá roncando. O que é isso? Minha filha de aba. O que é isso? Quem é você? Marina. Tá fazendo o que aqui na casa dos outros? Ah, eu queria andar no mamute. Ah, quer andar no mamute? Você vai ver o mamute pisando na sua cara. Se eu tivesse um cinto, eu te dava uma correada. Caraca, você não tem cinto, porque o seu cinto precisa ser do tamanho do Paikudu. Vai que cola. Cadê sua mãe? Hoje eu tô sem a mãe. Ah, é? É bom sua mãe não tá aqui, sabe por causa de quê? Por quê? Porque assim não vai ter testemunho. O que eu vou fazer com você? Por quê? Ai, mamute! Tchau, tchau.